Bom dia galera, nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre o grande problema do Brasil histórico, que vai da colonização até meados do século de 1920, da década de 20 e 30 que é, o Brasil era um país monocultor, o que é isso? Tinha outras atividades, mas tinha uma atividade principal, que era muito de acordo com os interesses do mercado internacional, a nossa primeira atividade econômica monocultora foi a extração do pau-brasil, ainda no período colonial, posteriormente quando o pau-brasil começou a ficar praticamente escasso, eles investiam na cana de açucar, trazendo um monte de obra escrava da África para produzirem a questão, porque o nativo indígena não estava adaptado ao modelo de trabalho europeu, por isso a priori não pensou-se em escravizar o nativo indígena. e posteriormente do açucar veio o café, depois veio a mineração, açucar, café, sempre um produto que esteja em alta no exterior, o Brasil investir em massa naquele produto, mas o que, qual o problema dessa questão? Um país que se investe somente em um produto, ele torna a sua economia fragilizada, porque, por exemplo, se o Brasil ainda investisse, por exemplo, só na soja, não produziria outra coisa se não soja, o que que levaria? Levaria ao longo do tempo, uma falta de outros produtos, como por exemplo, arroz, feijão, sabão em pó, papel higiênico, ou seja, um exemplo bem clássico é o outro da Venezuela, que o Hugo Chávez e o Maduro, ele investiu na monocultura do petróleo, praticamente todos os produtos de vaticênicos alimentícios, apropel higiênico, produtos vendidos na Venezuela, são importados, e aí que está, veio a baixa do petróleo, no mercado internacional, e a Venezuela passou a perder dinheiro com a produção do petróleo, e não teve, sendo que a mesa é monocultura do petróleo, ocorre isso, é o que aconteceu no Brasil durante um período de tempo, que vai da colonização, de exploração do pau-Brasil, passando para as economias cafeeiras, do açúcar, houve um ciclo da borracha também, café, mineração, tudo isso porque os interesses estrangeiros se sobrepunham aos interesses locais, até então, não se pensava em uma produção industrial, só a partir da década de 20, com o excedente da produção do café, pensou-se na diversificação econômica do Brasil, é esse elemento que eu tinha que trazer hoje, espero que todos gostem, dê um joinha, ou dê um joinha, verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV, porque o YouTube vem desmonetizando, desinscrevendo algumas pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, espero que o YouTube não restringe esse vídeo também, e falou!